E é com muito orgulho e sem enrolação que eu anuncio que está aberto o início do sorteio do JETA A gente conseguiu os patrocinadores, vamos começar a sortear esse JETA aqui de graça pra você Com regras simples Fala rapaziada, começaram mais um vídeo top no canal E é isso aí mano, completando o último vídeo, que na moral, teve dia mais insano de gravação Não, hoje tá foda Sério rapaziada, tá um bagulho muito surreal, tipo, a gente tá aqui já faz umas 4 horas gravando Já saiu vídeo na segunda, saiu vídeo ontem, terça-feira e tá saindo hoje vídeo, quarta-feira Então mano, peraí que tão me ligando Peraí, peraí, olha lá quem tá enchendo o saco aqui hoje E é isso aí rapaziada, no primeiro vídeo foi 4 mil likes, no vídeo de ontem 4.300 likes No vídeo de hoje serão 5 mil likes, conto muito com a ajuda de vocês Mano, ajuda a gente a chegar a 110 mil que tá chegando, já a 110 mil seguidores Top hein, valeu E é isso aí mano, quero muito que vocês vão lá embaixo e comentem o que vocês acham Dessa história de ficar gravando aqui na meia da Europa E postar um monte de vídeo, um monte de acelero Eu sei que todo mundo gosta Agora ok, é isso aí E 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 aí O Rodrigo falou O Rodrigo falou que só ele que trabalha aqui, o Bárbara Só fica se divertindo aqui na vida da Europa É verdade É verdade Quer dizer, às vezes não O Rodrigo trabalha no escritório, só trabalha sentado Você tá ligado, né? Ah, bom Entendeu? Por que será que ele só trabalha sentado? É preguiça, mano Que carro que é aquele ali, amigo? Você que manja Eu não sei o nome daqueles carros Esse aí É o 300 e... Esse carro branco aí É o Betão É o 300 e... É 300 EX E é com muito orgulho e sem enrolação Que eu anuncio que está aberto O início do sorteio do Jetta A gente conseguiu os patrocinadores Vamos começar a sortear esse Jetta aqui De graça pra você Com regras simples Volta pra ponto Ó, cadê o danquilhado? Aqui do lado Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aí ó, você quer a sua arte também, aí ó, Nathan, a Underline RX, hein? Valeu Nathan, brigadão, hein moção. Tamo junto, satisfação total. Falou. Falou, até mais. Então, que porra que vocês fuderam o carro do Dub? Eu não sei de nada. Cortou, Tom? Eu não sei de nada. O que que vocês fizeram com o carro do Dub? Não. Porque a gente fez carro do Dub? Não. Eu não quero nem... Quem sabe? Quem sabe? Não. É uma surpresa aí, olha aí, vem aqui que você acha que a gente fez. É, procura, procura. Tem os ângulos, tem que procurar. Ah, mano, você tem que se fuder o carro do Dub? Tem que procurar, a parte que tá limpa. Nossa, eu tô até com medo de ligar pra escudir. Abra o carro agora pra você ver. Que porra, isso é uma areia? Abra por aqui, ó. Não, tem que ser pelo motorista. Pelo motorista. Você vai ver. Nossa, mano, eu tô até com medo. Surpresa. Abra. Não, mas como é que já tá aberto, se eu que tô com a chave? Dá as coisas aí, dá as coisas aí. Segura as coisas pra ele, vai. Mano, não, não, não faz isso não. Abra aí, abra aí. O carro tá fechado. Ah, não. O carro tá fechado. O carro tá fechado? O que é isso? Eu tô com medo. Vai explodir? Talvez. Vai, vai, abre de novo, abre de novo. Não, pega normal, pega normal. Pode abrir normal, pode abrir. Aê, isso, é isso mesmo. Isso mesmo, é muito bom. Aê, parabéns. Aê, caralho. Aê, cê quer saber o que a gente fez? Assiste o meu vídeo que cê vai ver. Ah, não, não vem com essa palhaçada. É sério. É sério. É assim aí, mano, desculpa. Mano, se vocês puxarem o pneu, eu vou matar vocês. Não, não, não. Não, o pneu já tá almoço mesmo. Foi nós não. Isso nós não faz, porque é maldade com o Dumb. E com você. É. É, falou, o vídeo não faria o negócio. Não, não faria, faria pior. É, eu tiraria a roda. Não, vem se trancou. Verdade, verdade. Isso. Isso, eu comprei tudo. Quarta-mala. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tá fechado. Muito bom, barba. Deixa eu ver isso aqui. No meu vídeo, você vê quem gostou. Não, não, não. Aí, o telefone. Eita, poxa. Passa de novo. Passa de novo. Aí, só mais representam, moleque. Boa de fama, vamos. Vai, vai, saia. Agora cortou a moto. Ah, é o Roberto Carlos vindo aí. Tem o Calianback. Bibi. É o Roberto Carlos, galera. Bravo, olha. Olha o Bravo. A Lamborghini fez, foi muito bom. Nossa, velho. E a torcida vai abrir. E aí, tá bom. Nossa, velho. Ele passou na poça em cima dos caras ali, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Essa. Nossa, velho. Olha o Carl pipeline. E aí, cara. Oh, Nice, velho. E aí, olha o Carl gasoline. Vou até gravar, o Morton falou que isso aqui é uma Lamborghini laranja É uma Lamborghini brasileira, cara, respeita aí Olha o outro aí Foi o que eu disse a motorista de ônibus A que ponto nós chegamos Vai tio amigo E aí, Bortoto E aí, galerinha, beleza? O que tá rolando por aqui hoje? Muitos carros, adrenalina E vocês viram aí que a gente fez uma trollagem no carro do Dub? Eu não vi ainda, tá lá no seu canal, né? Vai no meu canal que vocês vão ver a trollagem que a gente fez Quem caiu na trollagem aqui? Não, sério, eu tô sofrendo de ansiedade, velho Fala aí o que vai acontecer Ele só vai descobrir no meu canal Essas porra tudo sabe aqui, ele tá mentindo pra mim, velho Mano, eu tô preocupado Bom, passou tio Amil aqui Tio Amil aqui Tio Amil passou aqui Se divertindo, pata em pé Não, não batei em nenhum lugar Tio Amil Tio Amil foi top Várias BMWs, várias... O que você viu um monte de volta? O well-side vai passar aqui hoje? Quem? O well-side do seu carro? Não, não, não vai passar aqui não Vai passar não, né? Não, não, hoje não Olha o que tá vindo aí Eita porra, já operou Vamos lá Vamos lá Boa rachão, boa rachão Tá tão junto, né? Vai lá Mano, esse carro tá um tesão, né? Aí, ó Todo mundo aqui Opa Aê Volta pra volta Na moral, qual que vocês preferem? O vermelho ou o preto? É louco, baralho, você tá tendo um palão ali, ó Porra Porra Não deixava E é com muito orgulho e sem enrolação Que eu anuncio que está aberto O início do sorteio do Jetta A gente conseguiu os patrocinadores Vamos começar a sortear esse Jetta aqui De graça pra você Com regras simples E é isso aí, rapaziada Esse foi o final da Avenida Europa, mano Nós fizemos esse vídeo com muito amor, muito carinho E muito medo de ser atropelado, mano Mas o bagulho hoje foi top Então, muito obrigado Se inscreve nas nossas redes sociais E é isso aí, galera Vamos sortear o Jetta de graça, monstrão Então comenta aí Quem é que vai ganhar esse monstro, hein? E é isso aí, fechou Até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis É nóis